Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, guys, bora pro vídeo Guys, seguinte, tô com 359 dólares aqui e eu quero tirar uma faca Eu tô querendo facas pra inventário, mano Tá M9, o que você acha que a gente tira? Uma faca até 300 dólares Vai ser vender e comprar brinde, tá ligado? O que eu sei que tem preço bom? Ó, o que tem preço bom? Essa Flip Essa Falpion Essa Falpion É, que mais? Yes Tem pouca faca no site hoje, cara Estalon, né? Estalon tem preço bom Não tava por preço, né? É, não tava por preço Estalon tá com preço de comida horrível, mano E as Karambit E as Karambit Vamos tentar pegar essa Flip aqui de começo, bora? Bora, né? Bora, né? É isso aí, fi Beleza É... pegamos ela, conseguimos Vamos tentar pegar o que agora? Agora Pegou a Karambit Me manda essa daqui, bora? Confio, vai Veio também Quando é lento Quando é lento assim é uma delícia, né? Se bem que foi lento demais até É, essa daí quase deu um frio na barriga Ah, tira aquela Karambit Borel pode sumir Mas essa faca aqui tá com preço errada 250 É, sabia O que a gente pega? O que a gente pega? O que? O que? O que? O que? O que? 100 dólares a diferença Vamos nessa? Oi, GG, vamos Mas, ai Confia? Confio Confia, menor Confia, menor Confia Lei E esse confio ai E esse confio ai Confia Foi quase Confia, confia Pode, mas esse confio ai Vai tirar do copo de vinho Vamos solicitar essa pra ver Pessoal Chegou aqui pra mim Uma Ursus Tiger De 288 dólar Ela foi 228 Aqui 228 dólar Em reais Dá exatamente 1228 reais E ela veio pra gente Exatamente 1746 reais Mano, isso é um profit De 500 reais, é isso mesmo? É em dólar de profit Pô, 500 pontos 500 pau de profit God demais, guys Deixa eu pegar aqui, tirar uma frentezinha dela aqui E guys, eu vou lá pra dentro do jogo Mostrar essa belezura pra vocês Provavelmente, essa daqui quase certeza Eu vou vender ela pra comprar brindes É Ursus Tiger Doof 228.85 dólar Tá? E eu vou lá dentro do jogo Mostrar pra vocês Espero que ela esteja linda Eu já tive uma dessa Vamos lá então ver E aí E aí E aí E aí